Portanto, estamos aqui com o Rogério e a secretária Soleni. O Rogério representou a IBDN. Secretaria de Saúde do município. Como que foi a transação? Tranquilo, a gente agradece a organização que esteve aqui, na pessoa do Rogério. É um momento apenas de transição. A gente já disse isso ao Rogério, quem sabe em outro momento até a gente não volte a trabalhar junto. Eu sou modelo de gestão, pelo menos nesse momento, que é uma opção da prefeitinha se fazer. Mas tranquilo. Rogério, algo a dizer? Queria agradecer à comunidade aqui de Jucatiba por ter recebido o Instituto aqui, o Mundo Dog é nosso parceiro. Acho que a gente fez o melhor, o que podia fazer. Agradecer muito à Dona Leila, que foi um leão aí, brigando, 24 horas por dia no hospital. Eu acredito que a gente está daqui com um sentimento de dever cumprido. Fizemos tudo o que a gente podia, dentro das possibilidades. E, sim, se convidarem a gente, a gente gostaria de voltar com muito prazer mesmo, gostamos das pessoas aqui. Estamos tristes de ir embora, na realidade. A gente gosta do trabalho aqui. Mas é isso aí. Sérgio, então muito obrigado.